Opa, tudo bem? Eu pensei que aí não ia voltar hoje, mas daí achar um pedaço possível E aí estamos aqui colhendo Mas dá eu acho que no máximo uns 15 hectares É um pouquinho mais Aí estamos aí, começando a 11 horas, daí Concei o mapa aqui É do lado da série aqui, dá para ver os cílios Lá do cílio na verdade Estamos aí colhendo a maceiótica Fuiu dia 2 de fevereiro Já coloquei um vídeo de ontem, eu coloquei o de manhã Estava aí, ficando Hoje, a tarde, depois que eu cheguei ali no banheiro com ela, sobrou minha máquina Fui que ia lavar o pescoço dela aí, mas não deu certo No banheiro, estava com quem fazia o de serviço Peguei... Arruquei a armação do guia de ler Que ela está sem usar rama e eu soltei quatro ferros de alisado Aí já passei uma água deles para esfriar Coloquei de volta a lona aí Eu ajeitei também certinho o lugar Já vim comer essa colhida aí Tá dando uns quatro, quatrocentos, quatro, oitocentos, entretanto Inimidado lá, catorze a dezesseis Fala, sua vizinha, vem nas portas Então, o que dá? Então, as partidas vêm para colher aqui nesse talhão velho, a cabeça que tem aqui no barco que está iluminado Agora também já é meio... uma hora da tarde já, para falar três para uma, mas é uma da tarde Olha aí, olha aí Ali dá para ver certo a tia que tem Às vezes a imagem fica mais escura aqui, é por causa disso o filme que colocaram e colocar uma tia mais escura por cima dele Vai dar uns... um arretamento aí, quando ele tem que deixar o pacote O de pé acima ele está mais perto, ele tem que estar mais seco Agora tudo ele está mais longe Vai dar uns poucas passadas aí, mas já termina aí Vai dar uns poucas passadas aí, mas já termina aí Só o caminho daí veio a noventa e seis setenta Que foi uma barra de corte A régua no caso não, a barra de corte, a régua vem no meio E daí a morte... daí veio o Jair com a setecentos oitenta Ele pegou ali por baixo Estamos aí na lida aí Não é muito verdade que ela era ali assim Vem vindo, daí já encosta ali Tive que fazer um cortinho para baixo ali, daí já deu seco Aqui é uma área que estava mais adiantado só Vai... é só esse daí, Beto Tá tranquilão aí Vai ter esse pedaço aqui dele, qualquer reina que encolhia aqui Tinha um... os pés que vêm descer na força daí Eles estão... já estão... dando ardido, né Estão começando a amargar Querendo lá, a gente encolhia ali E aí vem só o Kleber pra baixo Só o meu pai rendeu um pouco mais pra fazer mais rápido A ideia Ai... é maciota Tá maluco aí com ele É... eles estão... É... eles estão... Os nove eixos da fazenda puxando o soja já para os armazéns vacinados Aí tá só nós Aí vem só o... a mula e o 1513 dele O... os teleixo ele tá puxando cascada agora de manhã Eles estavam tampando os boiá com ele pra coelho Olha lá o cabeçal Estão lá coelho perdido aqui pra coelho Já tinha habilitação Essa é a primeira safra dele Puxando A gente vai voltar pra trás aí que tá ficando ativo aí Vai dar certinho aí que vai dar certinho aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ok.